Olá, amigos do Professor Baroni! Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research, mas eu comecei a minha carreira como arquiteto, portanto, muito antes de escrever o livro Cultivando Rendimentos e muito antes de editar o livro Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelo Professor Baroni em parceria com Danilo Bastos, eu desenvolvi dezenas de projetos para residências, edifícios comerciais e mesmo fábricas. Eu lidei com vários sonhos de várias pessoas. É sobre os sonhos que eu quero conversar com você hoje. Muitas pessoas que vieram ao meu escritório de arquitetura, elas tinham o sonho da casa própria em mente e elas me contavam parte desse sonho e a diferença entre as pessoas que conseguem realizar um sonho daquelas que não conseguem. A primeira coisa das pessoas que conseguem realizar um sonho é que elas transformam o sonho em metas. Então, as pessoas vinham no meu escritório já com a meta definida de construir a casa própria e eu transformava essas metas em planejamento e projeto. Esse é o caminho para você realizar um sonho, transformar ele em metas, depois você desenvolve um planejamento e para cada etapa desse planejamento você desenvolve um projeto e aí você tem que partir para a execução desse projeto. É o projeto executado e a somatória dessas etapas executadas que se converte na realização de um sonho. Eu aprendi isso não foi numa teoria, foi na prática ao longo dos anos atendendo as pessoas que convertiam sonhos em realidade. E as pessoas que começam a investir em fundos imobiliários, no fundo, no fundo, elas têm um sonho, que é o sonho de uma vida melhor e de alguma forma essas pessoas acreditam que a renda passiva, que os fundos imobiliários fornecem, pode ajudar na realização desses sonhos. Cada pessoa, cada casal tem um sonho diferente, mas os fundos imobiliários funcionam como um veículo para a realização desse sonho. Se é verdade que algumas pessoas sonham em ter a casa própria, outras pessoas sonham em ter um carro novo, outras pessoas sonham em viajar para a Europa, para os Estados Unidos ou para a Tailândia, todos os sonhos são legítimos. Agora eu preciso fazer um alerta importante. Se você consegue colocar data na expectativa para você realizar um sonho, então você não deve investir o dinheiro para a realização desse sonho em renda variável, em bolsa de valores, em fundos imobiliários. Você só deve colocar o dinheiro em bolsa de valores, em fundos imobiliários, para aquele projeto de longuíssimo prazo que você não consegue colocar data nele. Dessa forma, para que a sua experiência com investimentos em fundos imobiliários não vire um pesadelo, evite tirar dinheiro deles por motivo de necessidade para cobrir uma emergência. Como você pode fazer isso? Faça sua reserva de emergência em renda fixa. Faça sua provisão para sonhos realizáveis em curto e médio prazo na renda fixa. Jamais leve um dinheiro para fundos imobiliários se você tem a expectativa de sacar ele para realizar alguma meta de curto e médio prazo. Obviamente, se eu estou aqui no canal do professor Baroni, que fala primordialmente de fundos imobiliários, eu quero que você seja um investidor em fundos imobiliários. Mas eu quero que você invista da maneira correta, prudente. Seu sonho é comprar ou construir a casa própria, estabeleça metas para você economizar dinheiro mês a mês para realizar essa meta. Faça o seu planejamento de quanto você gasta, de quanto você pode economizar por mês para você destinar essa reserva mensal para a realização do projeto da casa própria. O mesmo vale se você sonha em ter um carro bom, um carro novo. Algumas pessoas vão dizer que isso é bobagem. Não deixe as pessoas classificarem seus sonhos como bobagem. Se você tem uma meta e aquilo te força a ser uma pessoa econômica, te força a evitar o desperdício, te força a ter uma disciplina, paciência, isso é bom, mesmo que o sonho possa ser questionável, porque no meio do caminho você vai aprender com isso. Leve para os fundos imobiliários apenas o dinheiro do longuíssimo prazo, aquele prazo que você não consegue estabelecer. Por exemplo, a sua aposentadoria, se você é jovem, ela está muito distante de você. Então, esse dinheiro para a sua aposentadoria, você pode tranquilamente levar para fundos imobiliários, porque se tiver a variação de preços altos ou preços baixos, se tiver a variação da entrega da renda passiva, isso não deve incomodar você. Porque o seu dinheiro reservado para as metas de médio e curto prazo vai estar crescendo devagarzinho na renda fixa. Algumas pessoas brincam com a renda fixa, chamam de perda fixa. Eu não gosto desse tipo de abordagem, porque nós temos que descrever as coisas como elas realmente são. Da mesma forma, particularmente, eu não gosto de classificar o investidor de pequeno porte, o investidor pessoa física, como sardinha. Na descrição do termo correto, é um investidor pessoa física, tamanho de patrimônio, só diz respeito a essa pessoa física, não é da conta de ninguém o tamanho do patrimônio de cada um. E para que o seu sonho de uma vida melhor no futuro não se torne um pesadelo em função dos fundos imobiliários, tome alguns cuidados essenciais, dentre eles, a boa diversificação dos ativos. Monte, por exemplo, uma carteira com 10 a 15 ativos de fundos imobiliários. Se você puder inserir fiagos nessa conta, faz muito bem. Se você puder inserir ações de empresas que pagam dividendos nessa conta, faz muito bem. E procure também equalizar as posições. Evite a concentração de recursos em apenas um ou dois ativos. Se você distribuir de forma equalizada os seus recursos pelos seus diversos ativos, você vai sentir menos quando um deles sofrer uma pane. É como se você estivesse num avião com quatro motores. Se um motor falhar, o avião consegue voar com três motores. No mercado financeiro acontece algo semelhante. Se você estiver bem diversificado e bem equalizado, se um ativo falhar, os demais podem compensar tranquilamente. Considere que o mercado financeiro é muito competitivo e essa competição é muito grande também nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão competindo para ter os melhores imóveis. Os fundos imobiliários estão competindo para investir nas melhores operações de CRI. E os fundos imobiliários estão competindo para ter o dinheiro dos cotistas. Eles querem os melhores cotistas com eles. Desse modo, não existe um fundo imobiliário que seja muito melhor do que os outros. Então, nada justifica que você concentre seu dinheiro em apenas um ou dois fundos imobiliários. A cada semestre, alguns fundos imobiliários podem desempenhar melhor do que os outros. Isso vai se alternando ao longo do tempo. Se você estiver bem diversificado, você vai colher os pontos positivos dessa alternância. Então, vamos sintetizar a história. Se você consegue estabelecer prazo para a realização de um objetivo específico, o dinheiro para esse objetivo tem que ser alocado em renda fixa. Só leve para a Bolsa de Valores o dinheiro do longuíssimo prazo. Na sua carteira de renda variável, faça uma boa diversificação de forma bem equilibrada, de modo que nenhum ativo tenha recursos concentrados. Assim, você terá mais tranquilidade para acompanhar a evolução do seu patrimônio e do seu crescimento pessoal. Não estacione a sua mente no estágio do sonho. Transforme isso em meta, faça o planejamento e os projetos para executar o que você tem em mente. E quando você alcançar o objetivo, renove os seus sonhos, renove as suas metas e assim você vai ter um crescimento sem prazo de validade. Pela minha experiência, eu posso revelar que as coisas importantes na vida das pessoas não acontecem rapidamente. Elas acontecem de forma devagar, mas sedimentada, com base. Isso vale para a construção de uma casa, isso vale para a formação de uma carteira em renda variável. É por isso que, para ser bem-sucedido em bolsa de valores, você não pode ter pressa, você não pode ser afoito. Você tem que cultivar a disciplina e a paciência, renovando seus aportes mês a mês, aportes que você não vai sacar para o curto, médio prazo. Sem esquecer que você tem uma vida para viver, você tem uma família para cuidar, você tem um trabalho para desempenhar bem, porque a sociedade conta com isso. Já falei demais para uma edição do Filosofando, você não precisa concordar comigo, mas você pode deixar o seu comentário, pode deixar o seu like ou o seu dislike, porque assim você ajuda muito a gente. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Barone, deixe o convite para que você faça a sua inscrição hoje mesmo e ative o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. No mais, um grande abraço e até a próxima!